As inscrições para o Programa de Iniciação Científica da PUC Goiás foram prorrogadas. A Silvia Arantes tem mais detalhes. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Luana. Os estudantes podem fazer as inscrições até o dia 11 de abril. Para se cadastrar, é preciso entrar no site da Universidade. Ao todo, são mais de 250 projetos para cinco modalidades diferentes. Mas para falar melhor a respeito do Programa de Iniciação Científica, eu converso agora com a Priscila Valverde. Ela é coordenadora de pesquisa da PUC Goiás. Boa tarde, Priscila. Quem pode participar aí? Boa tarde. Boa tarde a todos os estudantes, professores da PUC Goiás. Quem pode participar desse programa são todos os estudantes de graduação da PUC Goiás, dos diversos cursos, tanto presenciais quanto à distância. Então, o estudante deve entrar no nosso site, escolher um projeto, e junto com o seu orientador, que pode ser qualquer professor membro do projeto de pesquisa, ele deve elaborar um plano de trabalho e fazer a sua inscrição. Todo o processo é feito pelo Sistema de Gestão de Pesquisa da PUC Goiás. Então, isso o estudante pode fazer tudo da sua casa ou da própria PUC, sem precisar se deslocar até a coordenação de pesquisa. São cinco modalidades de iniciação científica, como você bem colocou. São duas vinculadas ao CNPq e uma vinculada à nossa instituição, BIC da PUC Goiás. Mais voluntários e também as bolsas voltadas aos estudantes do ProBem, que é a nossa OVG, em parceria com o Estado de Goiás. Por que dessa prorrogação vocês resolveram aí, conforme a demanda e a necessidade, para mais alunos também participarem aí do programa? Isso, foi uma oportunidade que a gente viu, né? No momento das inscrições, os estudantes pediram um prazo maior. Agora, com a nossa retomada presencial, todos nós estamos passando por adaptações. Então, achamos bastante pertinente e justo que a gente ampliasse um pouco essas inscrições, permitindo que mais pessoas participem dos programas de iniciação científica da PUC Goiás. Priscila, no site lá, o estudante que entrar vai ter todos os detalhes, todas as informações necessárias aí para saber quais projetos e quais as modalidades que ele também pode participar. Isso, é no site da PUC Goiás, na página da pesquisa da PUC, e aí lá tem o edital, tem o link para as inscrições, também o link que ele visualiza todos os projetos de pesquisa, e também tem os nossos contatos, caso tenha alguma dúvida, estamos à disposição para atender os nossos estudantes e professores. Então, só reforçando para o pessoal aí, o pessoal ainda tem até dia 11 aí, né? Não vai ser mais prorrogado. 11 de abril até as 23h59, que nós já estamos trabalhando com um prazo aí bem apertado, né? Ainda passamos por julgamento de comissão interna e externa, e temos um prazo aí para cumprir, para não prejudicar o nosso calendário. Então, aguardo a inscrição de todos até dia 11 de abril às 23h59.